E atenção agora o Divino Rufino me chamando agora do Balanço Geral, trazendo a informação de um idoso que caiu em um golpe, né? Um prejuízo grande, né Divino? Bom dia pra você! Bom dia, Aloares! Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás! Aloares, eu sempre gosto de explicar bem explicadinho os novos golpes, os golpes já manjados que a gente mostra aqui, porque as pessoas não podem cair nesses golpes. Se for cair em golpe, gente, cair em golpe novo, o golpe que a gente já mostrou, pelo amor de Deus, na verdade não é pra cair em golpe nenhum. Mas olha só esse golpe, Aloares! Um idoso foi numa agência bancária, no setor Leste Vila Nova, sacou 10 mil reais ali no caixa. Tinham duas mulheres que estavam lá dentro da agência, já observando. O que elas fizeram? Passaram perto do idoso e deixaram propositalmente uma carteira cair ao chão. E aí o idoso viu que a mulher tinha deixado a carteira cair, pegou e ia, ó, moça, sua carteira caiu. Aí ela, nossa, que bom que você achou minha carteira, brigada, que não sei o quê. Vamos ali que eu vou te recompensar, vou te dar uma recompensa. Aloares, os golpistas daqui a pouco estão se especializando em artes cênicas, né? Já estão fazendo novelinha pra enganar o povo. Vamos conversar com o aspirante Frazão, do 38º Batalhão, que vai trazer mais detalhes pra gente aí desse caso. Ô, aspirante, boa tarde. Essas mulheres, se passando por boas moças, bem vestidas, deram um golpe de 10 mil reais no pobre do idoso. Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, ontem, na parte da tarde ali, numa agência bancária, na Vila Nova, um senhor foi sacar 10 mil reais e lá dentro da agência já haviam pessoas, né? Duas mulheres, aparentemente, que estavam vigiando aquelas pessoas que fazem saque. observou que esse idoso realizou o saque e, ao sair da agência, elas deixaram a carteira cair na frente do idoso. Ele, de boa vontade, foi devolver a carteira e ali começou o golpe. Começou a ter um cenário atrás daquele senhor. Falou pra ele que era pra ele deixar a bolsa com 10 mil reais com uma das mulheres, enquanto ele ia, juntamente com a outra, buscar a recompensa. O senhor, acreditando nessa história, deixou a bolsa com 10 mil reais com uma senhora que ele nem conhece e foi atrás da recompensa. E não tinha recompensa nenhuma. Então a Polícia Militar aproveita esse espaço pra orientar a sociedade que, quando for nesse ambiente, sacar algum dinheiro, por mais que chegue alguma outra pessoa pra te dar alguma recompensa, fala que não, reitera, fala, ó, procura um terceiro, porque agora você está ocupado ali em levar o seu bem, o seu valor pra casa. Esperante, só pra gente entender, quando o idoso foi, então, com essa mulher buscar aí a suposta recompensa, essa mulher deu no pé. Aí ele voltou pra pegar a bolsa com a outra mulher, também já tinha escafedido. É, não achou, não encontrou a bolsa, né? Ele foi atrás pra pegar a recompensa, dentro de uma galeria que não tem a saída pra rua, e aí, quando ele voltou, a mulher já despistou, foi embora, na hora que ele voltou pra pegar a bolsa, né, que ele tinha deixado com a outra terceira, já não havia ninguém. É importante a gente fazer um alerta pras pessoas na hora de sacar dinheiro no banco, observar direitinho quem está próximo ali, de não deixar o dinheiro exposto, guardar bem guardadinho, e não dar conversa pra estranho, né, Esperante? É, a Polícia Militar, ela orienta, né, as pessoas que for realizar isso, principalmente idoso, e acompanhado com uma segunda pessoa, estar de duas pessoas é o melhor, né, e se alguém apresentar com essa boa intenção, querendo recompensar, diz não, diz não, pra não cair nesse golpe, é o golpe do achadinho. Aspirante Frazão, do 38º, muito obrigado pela entrevista, Taiolo Ares, o golpe do achadinho, esse idoso se perdeu aí na conversa dessas duas mulheres, e perdeu 10 mil reais, infelizmente. É aquilo que eu sempre falo aqui, Divino, a gente nunca pode tripudiar da vítima, porque já está sofrendo com o prejuízo, mas é o conto do achadinho, é o golpe do bilhete premiado, essa coisa toda só acontece, atenção, só acontece, desculpa as vítimas, só acontece por causa do tal do olho grande. Como é que eu vou dar 10 mil pra alguém segurar, pra eu ir lá pegar uma recompensa dentro de alguma coisa? Gente, a gente precisa ter um pouquinho mais de malícia nas coisas. Cuidado, cuidado mesmo. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações. Obrigado, Divino.